Quero agradecer a Rodrigo Terra, que fez uma arte para que eu divulgue os meus vídeos no YouTube em nosso grupo de What's Up. A rotina de Rô, hashtag Pierre Cadeirante. Vídeos diários de minha rotina no YouTube. Pizza de mortadela. Na frigidaira da Perifa. Eu super recomendo. E vamos cortar essa maravilha. Olha o queijo puxa-puxa. Coloquei uma xícara e meia de farina de trigo. Um avito. T-burf de leite. Uma colher de margarinita. Pitadinha de sal. Depois de mexer, colocarei fermento. O leite só tinha um pouquinho. Acabou. Colocarei água o suficiente. A massa precisa ficar mais ou menos assim. Desuntando a frigidaira com margarinita. Coloquei metade da massa. Tapei e levarei ao fogo baixíssimo por uns 5 minutos, né? Pra virar. Bom, gente. Uma parte deu bom. Porém, a outra deu... Então, trabalharemos apenas com esta. Não tem molho pronto aqui em casa. Então, refoguei tomato e chipola. Estou improvisando. Espalhando aqui o nosso molho improvisation. Nossa pizza de frigidaira. Deixei a nossa pizza de mortadela com mozzerita. Então, coloquei umas rodelas de tomato também. Orégano pra ficar com gosto de pizza. E voltei ao fogo para direter o queijo. E vamos cortar essa maravilha. Hum? Pizza de mortadela com mozzerita. Olha o queijo puxa, puxa. E vamos experimentar. Mesmo tendo faltado leite. E eu tendo que misturar com água. Ficou muito macia, gente. Surpreendente. Pizza de mortadela. Na frigidaira. Da Perifa. Eu super recomendo. Tá bom mesmo. Quero agradecer a Rodrigo Terra, que fez uma arte para que eu divulgue os meus vídeos no YouTube. Em nosso grupo de What's Up. A rotina de Rô. Hashtag Pierre Cadeirante. Vídeos diários de minha rotina no YouTube. Então, muito obrigada. Eu até tentei colocar como capa do meu canal no YouTube. Mas a mensagem que aparece é essa. No entanto, na capa da página do Facebook, eu consegui. Então, já está lá a arte de Rodrigo Terra. É isso aí. Tamo junto.